Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita desse bolinho frito para o café da tarde. Olhem que delícia, gente! Rende muito! Um bolinho super fofo. Olha, que delícia! Acabei de fritar, tá fofinho e delicioso. Se você gostou, já anota aí os ingredientes, já pode se inscrever, e venha somar comigo aqui na família Nil Arts na Cozinha. Nós vamos começar aqui, ó, a fazer, né, o preparo do nosso biscoito frito para o café da tarde. Gente, você pode fazer aí, ó, que vai dar para uns três dias. É uma receita grande, receita especial. Eu tenho aqui seis ovos, bem grandes, uma pitadinha de sal, tá na colher que eu peguei a manteiga, é bem pouquinho, tá vendo? Uma pitadinha só, tá na colher, mas na colher não está cheia. Uma pitadinha de sal, três colheres de sopa de manteiga, pode ser margarina ou pode também ser óleo, tá? Fica aí a seu gosto. Eu tenho aqui também duas xícaras de açúcar. Vou colocar e misturar bem. Aí você pode colocar 300 gramas, tá, de açúcar. Nós vamos bater aqui até ficar um creminho. Vou aproveitar aqui também, vou colocar aqui, ó, três colheres de vinagre. Eu uso esse aqui de maçã. Três colheres para o biscoito ficar bem sequinho. Vou medir aqui e já volto. Dois minutinhos, batendo bem aqui, ó. Se você tiver aí a sua manteiga, margarina em ponto de pasta, é bem melhor. Você vai evitar bater muito. Aqui eu tenho uma colher de café de fermento para bolo. Fermento químico. Vou dar mais uma boa misturadinha. E agora nós vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto na massa. Olha, esse é o ponto da massa. Gente, eu usei menos que um quilo de farinha de trigo. Isso aí vai depender muito do tamanho dos ovos e se você estiver usando o óleo ou a margarina. Vai dar diferença aí na quantidade da farinha de trigo. Você coloca até o ponto que ele, ó, ele não gruda na mão, tá vendo? Ele desgruda, tá vendo? A bacia fica limpinha. Agora eu vou colocar aqui, ó, dentro de um saquinho e vou deixar descansar por uns quinze minutinhos. Aí nós já podemos modelar os bolinhos e fritar. Olha, já abri a massa e vou cortando, né, as tirinhas e eu corto assim, ó, os pedaços e dou aqui uma enrolada que é para facilitar, né, na hora que eu vou enrolar, né, os nossos bolinhos. Então, se eu corto aqui mais ou menos assim, ó, em tamanhos de trinta, trinta gramas, ó, vinte e oito, tá vendo? Já tem até o tamanho mais ou menos, né, trinta gramas. Então, eu vou cortando, tá aqui, ó, vou... Estão aqui, ó, todos mais ou menos o mesmo tamanho. Aí, depois, eu só enrolar os biscoitinhos. Vou cortar todos. Pra na hora que enrolar, ficar mais fácil. Aí, tá vendo, ó, entre vinte e oito e trinta gramas. Olha, eu espalho aqui um pavio bem fininho, né, aqui mais ou menos uns doze centímetros. Aí, você dobra, junta e enrola. Olha, aqui, ó, já tem os outros enrolados. Eu enrolo todos primeiro, pra depois fritar. Pra não ficar muito tempo, né, com o fogo ligado. Então, eu vou colocando, enrolando e vou deixando aqui coberto. Esse mesmo papel que eu cubro, eu coloco pra escorrer. Então, eu já terminei de enrolar todos. Agora, eu vou levar pra fritar. Já tem um óleo morno ali. Nós vamos fritar todos. Gente, olhem que lindos. Deixam sempre cobertos, viu? A dica valiosa aí. Pra eles não ficarem ressecados, certo? Aí, você vai virando. Olha, que maravilha. Não deixa o óleo muito quente. Fogo médio. Pra que eles fiquem bem douradinhas. Olha, gente, é uma delícia. Bem fofinhas. E aqui está finalizada a nossa receita de biscoitinho frito pro café da tarde. Gente, rende demais. É uma receita, assim, que você gasta pouquinho pra fazer. E que rende aí, ó, bastante. Olhem a delícia que tá isso aqui. Se você quiser polvilhar com açúcar e canela, fica a gosto. Eu prefiro deixar sem o açúcar, que é mais saudável. Mas, olha o quanto render. Biscuitinhos fofinhos. Deliciosos. Olha. Olha. Super fofos. Gostou? Faça pra quem você ama. Já se inscreva, se você ainda não é inscrito. Venha somar comigo aqui na família New Arts na Cozinha. Música Tchau. Tchau.